E aí pessoal, fazendo mais um vídeo para vocês, estou na ponte do rio Jacuizinho, que faz divisa Arroio do Tigre com Estrela Velha, ela tem 136 metros de comprimento, 134 parece que é, e 36 metros de altura, olha só, coisa mais linda, o rio Jacuizinho, para esse lado aqui atrás, é Arroio do Tigre, daí vem até aqui assim, na ponte, e daí, atravessou ali a ponte, aqui nós já estamos em Estrela Velha, é um lugar muito bonito, aqui eu nunca vim pescar aqui, né, é um lugar aqui, é longe, para vim para pescar aqui é muito longe, não tem como tu vim, bicicleta é ruim, tem que estar carregando coisa, daí eu quero aproveitar mostrar aqui esse outro lado aqui para vocês, olha só, pelo jeito aqui tem que ser muito fundo, eu nunca vim pescar para cá, mas um dia eu quero vir pescar para cá, ah louco, eu vou deixar vocês aí com essa imagem bonita aí, então tá pessoal, até mais tarde.